Rapaziada, hoje é domingo, desde ficar em casa mais de boa, dando uma relaxada, comendo uma besteira, então a gente vai agora num mercado aqui dos Estados Unidos que vende só produto brasileiro. Vamos dar uma conferida o que tem de bom lá, quanto custa e vamos mostrar tudo pra vocês. Sejam bem-vindos ao Novo Mundo pra mais um dia aqui com a gente diretamente dos Estados Unidos. E como eu falei, galera, hoje é domingo, vocês vão estar vendo esse vídeo aí já na segunda, é claro, né? Mas pra gente ainda é domingo, então a gente vai tentar dar uma relaxadinha aqui, ficar mais de boa. Tô me recuperando aqui do pós-vacina, mas enfim. Vamos aqui comprar umas coisinhas brasileiras no supermercado americano. E que sim, gente, aqui em Orlando, que é onde a gente tá morando agora, tem muita coisa, muita facilidade pra comprar produto brasileiro. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tá num mercado aqui de Windermir, que se chama Rocas. Vou mostrar tudo pra vocês, quanto custa, comprar uns negocinho e provar. Claro que a maioria aqui vocês já vão conhecer, né? Já que é produto brasileiro. Mas pra quem tem sempre essa dúvida, quer saber se tem coisa brasileira aqui nos Estados Unidos, hoje a resposta vai estar aqui nesse vídeo. E vocês precisam só dar um like pra gente saber que vocês gostam desse tipo de coisa. E também, galera, é importantíssimo, se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, porque a gente vai continuar trazendo quatro vídeos por semana pra vocês, direto dos Estados Unidos. Tem muita coisa legal, então vem com a gente. É esse aqui, galera, ó. Rocas Market. E é só um exemplo, tá? Tem muitos outros mercados com o mesmo estilo aqui na região da Grande Orlando, né? Esse aqui é perto da casa dos nossos amigos, que é onde a gente tá hospedado. Então vamos lá dentro. É um mercado bem grandinho e novo, né, Gabi? É o mais novo que tem aqui. É bem legal, bem gostoso. E agora eu vou assumir o vídeo porque o doente tá ruim pra falar, né, Gu? Tá difícil. A garganta tá ruim. Então, Guaranazinho? Temos. Quanto que tá? R$2,50. R$2,50? Mas o Guaraná tá até no Walmart já. Aqui em Orlando tem no Walmart, né? Ó, açaí, pão de queijo. Tem vários tipos de pão de queijo. Pãozinho de queijo é bom, hein, Gu? Lembrando que isso é o produto importado aqui, tá, gente? Então por isso a tendência é que seja um pouquinho mais caro que o normal. Claro que convertendo ainda aqui fica mais barato, né? Não convertendo, na verdade. Não convertendo, sim. Porque se a gente ganha em dólar, a gente gasta em dólar, então a gente não converte. Mas se você for comparar com o preço do mercado do Brasil, aí sim fica mais barato no Brasil, né? Obviamente. Normalmente, nem sempre. É, na maioria das vezes. Tem coisa que foge dessa auto-scaninha. Linguiça? É, inclusive tem um açougue, né, Gu? Tem, tem um açougue aqui, que inclusive a maioria das vezes a gente compra carne em mercado brasileiro. Que a gente acha, o corte é o que a gente tá acostumado. Enfim, vamos ver quanto que estão custando as carnes. Curiosidade. A picanha, eu sei que a picanha no Brasil tá bem cara, né? Aqui é R$8,49 a libra, que é mais ou menos meio quilo. Mas tá meio carinha, não, Gu? É, mas é? É isso mesmo? Ó, R$8,49. O filé mignon tá R$9,99 a libra. Comentem aí como é que tá o preço de carne no Brasil. Filé mignon é uma coisa que se pata mais barato até convertendo. Exato, eu acho que talvez esteja mais barato, não sei. Muito tempo que a gente não vai no Brasil, eu não lembro. Nunca soube, né, preço de carne aí. Outra coisa que eu sofri na viagem, que vocês sabem que eu gosto do Brasil, é o arroz, né? E eu gosto desse aqui, ó, do tio João, R$2,50. Eu gosto desse também, né? É, o prato fino também é bom. Mas eu vou falar que o do Dollar Tree não é ruim, não. E lá é um dólar, então acaba que é mais barato. Outra coisa que eu amo, batata palha. Vocês viram que aqui a dos Estados Unidos, ela é bem grossa, né? Mas se a gente quer a tradicional, igual a do Brasil, também acha aqui, ó. Miojo que tu gosta da turma da Mônica. Miojo da turma da Mônica, fala sério. É o melhor que tem, é o único miojo que eu como, gente. E a quantidade de Kinder aqui na frente? Gostinho de infância, pois é. Uma coisa interessante desses mercados brasileiros é que, por exemplo, você vai no Walmart, você não encontra tanta variedade de produtos da Kinder, sabe? E aqui você encontra. Peraí que eu vou me abaixar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Esses bichinhos são muito gostosos. R$3,50. Bombom de Kinder, R$5,75. Esse aqui de Nutella, tá? R$6,00 e pouco. E daí tem esse Kinder Barrinha, que na minha opinião é o melhor. E o pessoal vai pro Walmart achando que vai achar Milka. Também não tem Milka que você encontra em mercado brasileiro. Milka e Toblerone. A barra grande, pois é, a barra grande tá a partir de R$4,29. Depende do sabor. E aqui tem as barrinhas menores. R$2,50 cada uma. Olha quanta, gente. Tem muita opção. E aqui do lado ainda tem mais alguma coisa aqui, né, Gô? Bolachinha da boa. Ah, bolachinha da Milka, ó. Ah, bolachinha de todas aqui também. Ah, tá. Não, mas eu vim mostrar o Milka. E aqui tem, ó. Traquinas, Bono. Boa, morango? Essa é a melhor que tem, né? Eu não acho, gente. Quem gosta? Eu gosto da meio a meio. Essa aqui, ó. Eu gosto dessa. Quanto que tá? R$1,25. R$1,25? Pode ser, então. Pode ser. Claro que também tem padaria, né? Com coxinha. A gente comeu coxinha aqui esses dias muito boa, né, Gô? Boa zona coxinha. Aí tem a parte de doce e tal. Eu não vou ali tão perto que o pessoal tá trabalhando. Aí tem esses bolos aqui. Tipo, bolo de fubá, bolo de milho. Um pouco mais simples. E os mais elaborados são ali dentro da geladeira mesmo. E o que ficou faltando pro nosso arroz de frango foi o requeijão, né, Gô? E aqui, ó. De tudo que é tipo. Por isso que Orlando é o Brasil, gente. Tem jeito. Aí, aqui tem até o que? Massa de pastel. É uma coisa que eu tô com saudade de comer, hein? Tá afim? Faz muito tempo que a gente não come um pastelzinho, né, Gô? Não pode fazer um pastelzinho hoje. É uma fritura, mas é uma fritura que vale a caloria, eu acho. Aí tem nhoque, lasanha. Eu gosto normalmente dessa aqui, ó. Mas não tem menor. Porque essa aí é muito grande, sabe? É aquele pastelzão. Inclusive, eu já fiz pastel. Eu fiz a massa, lembra? Ah. Ficou bom, galera? Ficou médio. A cara dele. Bem chateado comigo. Ficou baita bom, soltário. Ai, meu Deus. Mudança de planos. A gente pegou essa massa de pastel aqui, ó. 2,35, bem baratinho. Parece boa, né? Depois a gente conta o que a gente achou. Não tão boa quanto a minha, que eu faço sozinha em casa e a Gabi não gosta desse pó de galera. Café também é uma coisa que, principalmente a minha mãe, tem que ser o Melita, né, Gô? É. E daí tem outras marcas aqui, ó. Eu falei pra vocês, eles estavam falando que era 10 dólares. Eu falei que não é. Mas esse aqui é o de 250. É. E o grande, deixa eu ver, esse aqui é... Ai. Esse é 500... Meio quilo. É, meio quilo, ó. Ela falou que o café é de meio quilo lá também, né? É, 4,95, tá vendo? Esse extra forte. Mesmo assim, né? Aquilo. Mas aí, tem lógica, se o café ser extra forte, tu usa ele o dobro do tempo, não? Porque tu faz meia dólar. Ou não? Não. Não? Ok. Mas, enfim, convertendo, acredito que no Brasil ainda fique mais barato, mas é igual como se vocês comprassem um Melita por 5 reais, entendeu? Eu acho que tem lógica. Ainda tô na minha teoria. Ai, meu Deus. Extra forte faz metade, fica forte só. Tá bom. E eu ia pegar uma barra de Milka, mas eu já expliquei pra vocês o meu dilema do verão da Flórida, né? Eu ainda vou passar em uma loja pra gravar stories pro turista Orlando, então assim, ia virar uma sopa. Então não vai rolar. Não vou poder levar, porque senão vai ficar ruim. E tapioca é uma coisa que eu tô querendo incluir na minha dieta. No Walmart também não vende, eu acho, né, Gu? Eu acho que não. E aqui, ó, é 1,59, é baratinho. Eu vou testar. Inclusive, se vocês tiverem receitas de tapioca... Sem sal ainda, melhor ainda. É, tipo aquela crepioca, essas coisas, eu nunca fiz. E eu acho que é uma opção meio que saudável, é um jeito de eu comer ovo na dieta. Então, eu vou testar. Deixem receitas aqui pra mim. E foi isso, então, Gu? Acabou que não comprou muita coisa, né? Só pra hoje, né? Ó. Refrizinho, pastel, bolachinha... Matar a saudade. Tudo que a gente não comia faz tempo, né? Faz tempo. Podia ter comprado um pãozinho de trigo, mas não tava da horinha, né? Não tava quentinho. Não, não. Tá bom. Então, agora, partiu gravar pro Turista Orlando, né? Fazer umas gravações. Bora. Eu até esqueci de falar pra vocês, mas a nossa compra lá deu 7 dólares, 7 e pouquinho. E agora a gente tá chegando ali, ó. Marshalls. E ali atrás dessas árvores é a Home Goods, que a Gabi vai gravar um pouquinho. Lá pro Turista Orlando, não pra cá não, tá, gente? Então, só pra vocês saberem onde a gente tá agora, mas daqui a pouco a gente tá em casa pra comer um pastelzinho que eu vou fazer. E agora, hora do Turista Orlando. Agora sim, hora do pastel e o povo acha que a gente não trabalha, né, Gô? Tava fazendo o que até agora, galera? Live. Cheguei, fui fazer stories pro Instagram, aí cheguei e fiz live e agora... Inclusive, é live lá no canal do Novo Mundo. Do Turista Orlando. Do Turista Orlando. O mundo é aqui, né? No canal Turista Orlando a gente tá fazendo live todo domingo às 19 horas pra tirar dúvidas aqui de Orlando, então quem pensa em viajar pra cá, galera, quem gosta de Orlando, todo domingo às 19 horas lá no canal Turista Orlando, hein? É isso aí. E agora eu quero perguntar um negocinho pra vocês. Ah. Que traquinas é a melhor bolacha? Acho que não se contesta, né? Eu não sei, não sei se é. Eu falei que não se contesta, tá contestando, Gatô? Sim, eu sou assim. Quantas dúvidas vocês preferem, galera? Meio a meio ou morango? Meio a meio. Morango, né? Vamos ver quem ganha essa disputa aí. Comenta aí, só a palavra, só comenta a palavra. Meio a meio ou morango? Meio a meio ou morango, quero ver. Pastelzinho. Na banha, no fogo, e não tem nada mais brasileiro que isso, né? Um pastelzinho de queijo com guaraná. Guaraná? É. Não conseguiu. E agora sim, olha isso. Que delícia, gente. Com o quê? Guaranazinho. Esse vai ser o nosso café da tarde de hoje, Igor? Barra-jenta, né? Café da tarde, barra-jenta. Eu ia falar, é. Nossa, eu amo isso. Que sabor de pastel vocês gostam? Eu gosto de queijo. Deixa eu abrir um aqui pra ver se ficou bom. Vai lá. Vamos ver? Bom demais isso, hein? Olha, olha a gordura que tu já vê. Delícia. Como é que tá, galera? Um, um. Entendemos tudo. Tá morrendo de vontade, né? Um guaranazinho. Isso é pra quem pensa que a mora nos Estados Unidos não tem uma comidinha brasileira e em Orlando não existe isso, né, cara? Tem tudo. Tem tudo, tudo mesmo. Vocês podem imaginar. Não. O que que não tem? Não tem farinha de floripa. Ah, não tem a farinha de floripa. E pinhão. E o camarão de floripa. É, e pinhão. E pureza de floripa. E pinhão. Fala isso em tudo. É, tudo, tudo. E agora eu tô aqui, ó, fazendo um chazinho pro outro. Que a minha amiga disse que isso aqui, ó, é muito bom. Ela disse pra eu fazer uma noite pro Gu. Ele tá lá reinando, né? Que ele não gosta de chá. Não queria tomar, mas eu vim fazer. Esperando a água ferver. Vamos ver se amanhã ele acorda bom, gente. Que, ó, tá muito manhoso desde que ele tomou a vacina. Tadinho. Ó, tá pronto o chá. Vamos lá ver o drama dele. Vocês vão ver só como é que é. Só não vou conseguir abrir a porta. Mas eu gravo pra vocês, peraí. Pronto pra tomar o chá? Vai tomar. E tem que tomar quente, tá escrito. Tem que esperar 15 minutos, tá escrito. Eu acho que tem que tomar em 15 minutos. Eu vou lá conferir. Não. Vou lá conferir. Peraí que eu já volto. Quem mais uma vez estava coberta de razão? Quero ver. Tem que tomar tudo de 10 a 15 minutos. Ah, vou tomar, chato. Pode desligar essa câmera aí. Quero ver o que que tu vai achar do chá. Mas tem que tirar, tá muito quente, eu acho. Não? Toma um pouquinho só na colher, assim. Tá bem quente. Tá? Ele tem problema com temperatura também. Toma na colher primeiro, senão vai queimar os beijos. Sim. E por hoje é isso, gente. Tô aqui deitada assistindo um seriadinho pra encerrar esse domingo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente ainda não tá fazendo os vídeos bem como a gente quer aqui em Orlando. Porque a gente ainda não tem a nossa casa. Não voltou exatamente a nossa rotina, academia e tudo mais. Mas, ó, garanto pra vocês que vai ter muita coisa legal chegando. Acho que na próxima semana a gente já se muda. Na outra segunda-feira, no dia 26. Então, mais uma semaninha. E nessa semana agora vai ter muito parque. Vocês gostaram do vídeo do Magic Kingdom? Então, agora a gente vai visitar os outros três parques da Disney. Então, continuem aqui acompanhando. Se você ainda não deixou o seu like, clica aqui embaixo. Gente, é super importante o feedback de vocês. Inclusive, eu quero saber o que vocês acharam desse mercado brasileiro. De ter praticamente tudo que a gente gosta do Brasil aqui em Orlando. É como o pessoal fala, né? Orlando é um Brasil melhorado. E é mais ou menos isso mesmo. Então, se você assistiu esse vídeo também agora até o final e ainda não é inscrito, se inscreve. Vai ter muita coisa legal chegando. A gente vai estar compartilhando tudo da nossa vida com vocês. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.